Quantas horas você tem de CSGO? Comenta aí, eu quero saber. Eu tenho 23.639 horas registradas. E você tá maluco que fazendo uma conta fácil, dá mais ou menos 3 anos consecutivos de CSGO. Porém, no meu caso, rapaziada, nem metade desse tempo é de CSGO jogado. Primeiro, que eu não desligo o PC. Segundo, que eu quase nunca fecho o CS. Não é proposital, não é pra acumular hora. É que eu esqueço, eu deixo, eu tô sempre gravando, então eu sempre deixo aqui. Agora pense em um seguinte cenário. Um cara que tem quase 10 mil horas de CSGO. Ele tem exatamente 9.654. Porém, todo esse tempo foi gasto jogando apenas com uma arma. Uma arma e só. Mas nenhuma outra. E não é uma arma convencional, uma Desert Eagle, uma K, uma M4A4, uma Alp. Não. 10 mil horas de CS jogando apenas de scout. Hoje, eu iria apresentar pra vocês, simplesmente, o melhor jogador de scout do mundo. O melhor jogador de SSG08, que já vimos na história. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net. Não perca tempo. Link do site na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, estou aqui já no perfil do Scouter. Sim, o nick dele é Scouter por tudo aquilo que eu contei para vocês no começo do vídeo. Como vocês podem ver aqui, esse cara teve a genialidade de acumular quase 10 mil horas jogando apenas com SSG. Que é uma arma que eu acho sensacional, eu gosto. E obviamente que a SSG dele tem que ser a mais cara do jogo. Ele tem aqui uma sangue na água Factory no StatTrek com mais de 244 mil quilos acumuladas. Isso é bizarro. Ele também tem um canal no YouTube onde desde 2017 ele posta um compilado de highlights jogando só de Scouting. Vamos assistir juntos aqui alguns desses vídeos de como um cara que tem 10 mil horas de CSGO apenas de Scouting joga de Scouting. Com todo respeito, rapaziada. Mas de SSG08 em específico, ele deve jogar mais que o Fallen 1.5. Vamos ver, vamos ver. Ah, só um detalhe. Só jogando de Scouting, ele pagou global e alcançou os maiores níveis jogando em FaceIt e SEIA. Então ele faz live jogando contra pro players conhecidos. Mantendo esse jogo de só utilizar Scouting. Vamos ver esse vídeo aqui de 3 minutos, ó. Mais de 7 mil horas de CSGO usando apenas Scouting. Vamos ver aqui o amigo. Não pegou HS. Não precisou também. Dois tiros de Scouting mata. Ai. Ai. E vai agressivar, hein. Não, não. Nossa, esse foi satisfatório demais Pô, mas aí quem não gosta de pegar Dois CTs, dos inimigos Avançados, alinhados Esse par, mano É a jogada mais satisfatória do CSGO Mano, espetinho E no mesmo round ele continua, hein Aí pulando Ele erra um tiro, teoricamente mais fácil E se complica, tipo, beleza Eu errei um tiro que poderia ser fácil Pra ele recolocar o ego dele no lugar Ele precisa dificultar a próxima bala Tipo, eu errei uma fácil, então vou dificultar O próximo tiro pra ficar bonito Aí ele vai dar um pulante Que maluco, mano Aí, ó, de novo pulante, cara Ah não, o que é isso, mano? Scout é uma arma gostosa de jogar mesmo, mano Eu gosto, gosto muito, cara É uma arma prazerosa É uma arma legal É uma arma gostosinha Óbvio, todo mundo prefere alfa Mas no round forçado Eu tô preferindo, mano Puxar uma Scout sem colete Do que uma Desert Eagle com colete, por exemplo Nossa Essa bola foi difícil, hein Pulante Ele é bom demais, mano Aí, ó, é 98% do tempo ele joga Scout Às vezes ele puxa uma Desert Eagle Até porque Tem round que ele não vai ter dinheiro, né A Scout custa R$700 Então Enfim Ele é bom, mano Ele é muito bom Eu tô com a Scout Esquisita essa bala, hein, mano Pô, eu nem sabia que dava pra varar tanto Tipo, eu sabia que ele varava Mas eu não sabia que varava daquele ângulo, entendeu Que bizarro Meu Deus, mano Esse cara é bizarro, velho Olha isso, mano Meu pai Ele é bom, mano Ele é bom O bichão é diferente, mesmo É, mano Aqui é um round difícil Porque ele está aquado na base Os CTs puxaram fundo Fundo ao meio, não sei Agora ele vai ter que segurar esse rush Um foi Dois Três Para, mano Que que é isso, cara Você tá maluco, mano Você tá maluco, velho O bicho é diferente, mano O bicho é diferente Como são mais de 8.500 horas jogando de Scout Vamos ver aqui, ó O cara passou pra direita Ele viu que tem um na esquerda Ah, não Que que é isso Aí Jogada insana, mano Nossa Ó, só pela música Merece o like, hein Música de Daily Vlog Dos canais de Minecraft De 2015 Nossa Só pela musiquinha Merece o like, papai Calma aí Vou até dar um pause Pra dar o like aqui Like Vou me inscrever também Se inscreva no meu Como você vai bater um milhão E falta pouco É só ir aí embaixo E se inscrever no canal Faz a diferença Bicho, mano Essa música me deixou elétrico Essa música me deixou feliz Essa música me remete A boas memórias Ai O cara Dá vontade de fechar o vídeo Abrir o CS Colocar essa música no talo E jogar só o Scout Meu pai E o mano de alta, hein E ele vai humilhar Tome Vai Vai Tome Ah, mano Bichão é diferente Bichão é diferente, mano Difícil essa bala Bem difícil Nossa Dois na liga Leva o segundo, por favor Ah, não Se cortou É porque não levou Mas tudo bem Não tem problema Ninguém é perfeito Exceto ele Em Scout No quesito Scout Ele é perfeito No quesito Scout Ele é mais do que perfeito Que isso, cara Que isso, cara Deu, pai Segurar Rush B de A O P é difícil O de Scout, então Tá maluco, velho Nossa Eu adoro abrir esse pixel, mano Por cima ali da jaradeira Eu adoro É muito bom O cara não te espera Óbvio, você tem que ser rápido Porque você fica bem exposto Mas pra pegar ali É uma delicinha Não foi no Scope, cara Que flick é esse Que não foi no Scope Eu acho que não foi no Scope É, não foi no Scope Você tá maluco Muito rápido, mano Muito rápido Muito, muito, muito rápido Tome Tome Esse pixel é gostoso também, mano Vai, mais uma Esse não é muito difícil, não Só que você tem que persistir também, né E torcer pro cara Não te pegar pulando Hum Ó Aí, no caso Pelo que entendi É um streamer Telando ele Ou é ele mesmo Não sei Nunca vi a cara Do humano É É O cara É É o cara Telando ele Afinal, no pistol Não dá pra comprar scout Essa bala foi difícil A primeira foi fácil O cara tava de costas Essa também foi bem impressionante É Para O que é isso, mano? Por mim, eu ficava mais duas horas aqui assistindo os vídeos desse cara Mas eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição Pra caso alguém queira conhecer E Nesse momento Vou tomar uns dislikes aí Pessoas irão me xingar nos comentários Mas Eu finalizo esse vídeo Dizendo que James, Simple, Device e Fallen Não jogam Menor que ele de Scout Falou, rapaziada Tamo junto Dois vídeos novos todos os dias Eu e eu vou ficando pra aqui Até o próximo dia no canal Faxou 1337 Fá Deu Tchau Tchau Tchau